Oi pessoal, tudo bom? Hoje a nossa receita é simplesmente maravilhosa. Está escrito aí o melhor chocolate quente do mundo. Gente, é o melhor chocolate quente do mundo. A gente fez várias receitas e nossa, essa ganhou de longe. Gente, é muito saboroso, muito fácil, então vale muito a pena fazer. Se a sua cidade está frio, como São Paulo, aproveita e faça. E se não tiver, faça também, que é muito bom. Então, vem cumprir com a gente. Você vai precisar de 3 colheres de sopa de chocolate em pó, 200 ml de leite, 1 colher de sopa de amigas de milho, 1 colher de sopa de Nutella, pedaços de diamante negro. Coloque Nutella nas bordinhas da sua taça ou xícara, até que elas fiquem assim. Corte o diamante negro em 4 pedaços e coloque ele no fundo da taça. Coloque metade do leite na panela e o restante misture com amêndoa de milho. Adicione o chocolate em pó, o açúcar e, por último, a misturinha de amêndoa de milho. A textura deverá ficar assim. Adicione o seu chocolate quente na taça. Finalize com raspas de chocolate, se desejar. E prontinho, gente. Fica incrível. Se você gostou desse vídeo, dê um like e se inscreva no nosso canal. Beijão e até a próxima.